É o neguinho, o óleo diesel É o barca na batida, neguinho, que diria? Hoje tem social, convida tuas amigas Depois de muito whisky, ela quer sentar na brisa Tá tudo afoguento e não consegue mais parar Eu tô tudo tarado, é uma piroca, vou empurrar Tem umas que senta pra beber, outras bebe pra sentar Com um pouquinho de licor, ela começa a se soltar Uma garrafa já entrou no crime, não consegue mais parar Eu também tô taradão, então o pau vai quebrar Tem umas que senta pra beber, outras bebe pra sentar Com um pouquinho de licor, ela começa a se soltar Uma garrafa já entrou no crime, não consegue mais parar Eu também tô taradão, então o pau vai quebrar Não vai carinho, não vim a fogueta Serra aí, o carinho não vim a fogueta Caralho, não me deixa arrep grams Não vai carinho, não vim a fogueta Senta, vai, senta Não vai carinho, não vim a fogueta Vai, sente, sente Tem umas que senta pra beber Outras bebe pra sentar Com um pouquinho de licor Ela começa a se soltar Então vai, carinha, na vinha fogueta Senta, senta Então vai, carinha, na vinha fogueta Vai, vai, deixa Vai, carinha, na vinha fogueta Vai, senta Vai, senta Vai, carinha, na vinha fogueta Vai, sente, sente Barca na batida Vou te deixar louco Hoje tem social Convida as tuas amigas Depois de muito whisky Ela quer sentar na brisa Tá tudo afogueta E não consegue mais parar Eu tô tudo taradão A piroca, vou empurrar Tem umas que senta pra beber Outras bebe pra sentar Com um pouquinho de licor Ela começa a se soltar Já entrou no crime Não consegue mais parar Eu também tô taradão Então vai, carinha, na vinha fogueta Tem umas que senta pra beber Outras bebe pra sentar Com um pouquinho de licor Ela começa a se soltar Vai, carinha, na vinha fogueta Demons que senta pra beber, outras bebe pra sentar Com um pouquinho de licor ela começa a se soltar Dons vai, carinho, não vinha polgueta Barca na batida, vou te deixar louco